Doutor Pinto Coelho, para já bem-vindo. Muito obrigado. Empate técnico, um ponto para cada lado. Você também é muito bem-vinda. E diga-lhe que não é qualquer pessoa que eu recebo aqui em casa. E eu fico-lhe muito grata. Aqui em casa eu só recebo quem eu gosto. E eu aprendi a gostar de si, há alguns anos atrás. Aprendeu a gostar? Aprendi a gostar de si. Você é um exemplo, como sabe que padronizou um determinado tipo de estilo de vida que inclui um dos elementos mais fundamentais para a pessoa chegar nova à velha, que é o exercício. Você é o expoente máximo que até maratonas corre. E como tal, eu lembro, você estava na TV aí, salvo o Renato Turing, que eu conheci a primeira vez. E achei curioso como é que a pessoa consegue treinar para correr maratonas e ter uma vida tão ativa e ser uma pessoa tão de bem com a vida como você foi desde que eu a conheci. É a razão que eu tenho aqui em casa. Você é um exemplo. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que estivemos juntos e lembro perfeitamente do que é que me levou a procurá-lo, porque eu queria otimizar o meu treino. Então, com a minha ajuda ou sem a minha ajuda, você está com um aspecto excelente. Não sei se eu risco alguma coisa para isso ou não, mas lá que tem um aspecto excelente, tem, faço fotos que continuam assim durante muitos e bons anos. Eu faço por isso, agora é manter a consistência. Mas vamos começar por falar daquilo que é o envelhecimento, que eu nunca mais me esqueço de uma expressão, de uma frase que o doutor disse e que me chamou a atenção, que é O envelhecimento é um processo de conquista se tivermos connosco a informação e o conhecimento necessário. Já viu porque é que eu gosto de sair? Já viu? Como assim foi diretamente ao assunto? É exatamente isso. É um processo de conquista, que foi que nós vamos ganhando. O envelhecimento nacional de doença, se nós quisermos. Porque se não fizermos nada, o envelhecimento transforma-se em doença. Porque se eles vão tendo mais uso, vão envelhecendo, vão tendo mais anos por cá, como tal, se não tiverem o material que necessitam para se renovarem, perdem a vida e os seus donos, que somos nós, ficamos mais velhos. É inevitável que um dos idosos serem quatro. Agora, se interpretarmos o envelhecimento como um processo de conquista, sabendo que se não fizermos nada, ficamos mais velhos, e mais chatos, e rebugentes, e ansiosos, e depressivos, aquela coisa toda que os velhos ficam, se nós soubermos que, depende de nós, lutarmos contra isso, e fazermos o trabalho de casa, nós damos connosco a não envelhecer, a chegar a novos velhos. É isso. Porque há tanta coisa para descobrir, tanta coisa que eu não faço a mais pequena ideia, é com 74 anos de idade, tanta coisa que eu não faço a mais pequena ideia. Se nós tivermos, desculpe a expressão, pareço um miúdo a falar, pica pela vida, Claro, claro. Acabamos connosco a parecer, aos olhos dos outros, mais novos, ou não tão velhos. Eu também acredito muito que é um estado de espírito. Há pessoas, com a minha idade, que estão velhas, e há pessoas com 93 anos, que estão jovens, e estão a envelhecer. Três saúdes. Física, é onde tudo começa. Se há saúde física, pode haver saúde psicológica. Havendo saúde física e psicológica, há saúde social. Porque ninguém é feliz, sozinho, cheio de músculos, e com uma almofada em cima da cabeça, armada em parasita, a não querer o contacto, e não querer conhecer outras pessoas, e não querer dizer que ninguém é saudável assim. Saúde tem que ser estas três coisas, mas começa na física. E, por acaso, estava a falar dessas três vertentes. Eu acho que há outra também que é muito importante para a nossa longevidade, que é a nossa componente espiritual. É muito importante. A espiritualidade é muito importante. Acreditar que não estamos cá para ver os outros, que estamos cá para fazer alguma coisa, e interagir com o nosso semelhante, perceber que há qualquer coisa que nos transcende, que não é palpável, e que de algum modo também comanda a nossa forma de funcionar, e que é importante saber que existe para de algum modo também nos ajudar a fazer o nosso trabalho. Eu acredito que a espiritualidade é quando a nossa alma está sempre em evidência, nunca está camuflada. Muitas das vezes as almas de tantas outras pessoas podem andar adormecidas, e elas muitas das vezes andam adormecidas precisamente porque não implementam diariamente estes hábitos que nos promovem uma clara evidência e uma vida longa. Para mim... Não é engraçado isto? Para mim, é sim, é sim, é isso. Outra forma de dizer o que disse é, existe só um processo de conquista. Nós entendemos que podemos ganhar alguma coisa, podemos avançar, podemos sentir-nos melhor. Se nós nos sentimos permanentemente em descoberta de algo, que damos connosco a fazê-lo as coisas como devem ser, a fazer o trabalho de casa bem feito. Não só plano físico, diria, suplementar, suplementação nutricional, hormonal, por aí fora, com estratégias de saber lidar com o stress, e formas também de dormirmos bem. Quando perguntam sempre qual é o principal suplemento, eu digo sempre um sono retemperador. E isso é interessante, doutor, porque o que nos move também é conseguir implementar estes hábitos, sermos consistentes e termos uma coisa sempre alinhada, capaz de ter sempre essa vontade de sair da cama, que é o propósito. O que é que eu ando aqui a fazer nesta vida? O que é que eu quero impactar? Que pegada é que eu quero deixar no mundo, não é? Eu gosto de dizer que nós conseguimos tudo o que quisermos da vida, se ajudarmos sucintemente os outros, a obter tudo quanto eles precisam da vida. Mas para termos esse processo, para esse processo desencadear, para nós sabermos que através da nossa ação, da nossa intervenção, podemos ajudar o outro, precisamos de acreditar naquilo que fazemos. No meu caso pessoal médico, há 50 anos, não é vir à frangos, mas é ver doentes. A maioria delas não está doente nem pouco, mais ou menos, a maioria delas quer, é como a Isabel perguntou, quer chegar nova à velha e quer sentir-se bem e estaria a fazer coisas durante muito mais tempo. E como tal, eu sei e sinto que tenho coisas para dizer. E isso é que me anima. Anima-me a mim, depois se eu tiver arte, para conseguir transmitir o meu entusiasmo, as pessoas que comigo lidam, eu tenho tentado fazer o meu melhor, na casa que dirijo, sinto-me feliz. E o doutor fala aqui de uma coisa que para mim é muito importante. Sentir. Não basta só dizer o que é que temos que fazer, nós temos que sentir essa mudança dentro de nós e por isso é que acaba por ser... Se os nossos sentimentos não têm raiz, não fazem raiz na nossa alma, no nosso coração, ficam na boca todo o tempo. Os portugueses sabem envelhecer? Na minha perspectiva, não. Muito por responsabilidade, nós médicos, profissionais de saúde. Porque não nos é dado as ferramentas que deveriam ser dadas no nosso programa académico, das nossas faculdades. Porque se fosse dado todas as nossas ferramentas, todas as ferramentas necessárias, nós médicos deveríamos convencer, com facilidade, as pessoas a saberem envelhecer. Dizia o pai da medicina, o Hipócrates. O alimento é o nosso principal remédio. Quem não conhece o alimento é mais complicado tratar doenças. Temos dentro de nós tudo, quando precisamos, todas as doenças começam no intestino. A Isabel acredita que nós formamos. Rapaziada que sai das faculdades de medicina e não sai com essa informação. Porquê? Não há uma única cadeira que nos ensine isso. Não há uma cadeira de nutrição. Logicamente, não houve de uma cadeira de nutrição. Ninguém explica que os suplementos nutricionais têm uma relevância brutal e que o médico, colega meu, não sabe. Eu estou à vontade para falar, porque eu também não soube durante dezenas de anos. E também não há aqui outra expressão. Um dos grandes problemas do mundo, disse o Dr. Pinto Coelho, e eu acho que isto faz muito sentido, que é a ausência de pensamento. Isso sempre foi o Edgar Morin, que disse que os problemas do nosso mundo não se devem a razões de natureza cultural, social, financeira e económica, devem-se à ausência de pensamento. Edgar Morin. As pessoas não pensam. E vai tudo atrás, vai no rebanho, um pensamento tipo rebanho, tipo massificado. As pessoas não param para pensar. E é essa questão que é, ok, as escolas, as faculdades, têm que se reestruturar, mas também não parte a cada um de nós pensar mais, ter mais consciência, sentir mais o que é que o nosso corpo está a pedir? Isso consigo dizer que tem. Mas consigo dizer que se nós tivermos balizas orientadoras, vamos lá talvez com mais facilidade. Se eu fosse professor de uma cadeira de ética, aí garanto que a primeira pergunta que eu fazia aos meus alunos, das faculdades de medicina, é se acham normal ser a indústria farmacêutica que se sponsoriza os seus estudos desde o primeiro ano até o último ano. Não que pensam em dar aulas? Na área da medicina não tenho hipótese nenhuma, porque o modelo, o paradigma, uma doença, um comprimido, está tão implantado, tão enraizado, que não é de momento para o outro que vai haver abertura para pensar a coisa de outra forma. O modelo está tão implantado, estamos tão treinados a olhar para a consequência e termos uma ânsia enorme em tratar a consciência, que é necessária, é necessária a consciência e tratar a consciência. Mas olhamos muito para o fumo e não olhamos tanto quanto deveríamos para o fumo. Claro. E era preciso uma reestruturação. Não digo de alta a baixo do nosso programa académico, mas era preciso rever, rever muita coisa dos nossos programas académicos em hora de dizer às pessoas uma coisa que já faz confusão, como é que não é assunto de discussão e de reflexão. Dizer às pessoas que o terreno importa bem mais que aquilo que lá a terra. Se o terreno não quiser, a semente fica a falar sozinha, por mais extraordinária que seja. Isto é uma realidade. Não é preciso ter um doutoramento e o que é que seja para perceber isto. Então porquê continua tudo apontado para a semente e ninguém liga nenhuma ao terreno? Ninguém sequer discute, nem sequer a abertura para se pôr o assunto à discussão. Não se discute a pessoa, não se discute o terreno, o sistema imunitário, não se discute. Só se discute aquilo que lá cai, aquilo que lá a terra é do terreno. Só se discute isso. Porque não convém? Eu acho que a questão não é aceitar ideias novas. Estou a falar agora claramente olhos nos olhos aos meus colegas. E estou à vontade a falar olhos nos olhos aos meus colegas porque eu estive naquela posição que vou falar agora durante dezenas de anos. O problema não é aceitar ideias novas. O problema é escapar das antigas. Está de tal maneira implantada, está de tal maneira enraizada que depois há preguiça para abandonar essas ideias. Há médios que salvam vidas. O problema é a pessoa precisar deles e depois já salva do seu problema de saúde continuar a apostá-las. Eu acho que as pessoas se sentem inspiradas para a mudança quando veem exemplos. Olhando, por exemplo, para si, para o seu exemplo, há hábitos profundamente simples que o doutor implementa diariamente na sua vida que quando os mostra e quando os espelha as pessoas para além de se sentirem inspiradas veem que é possível. Quando as pessoas conseguem ver e sentir no outro que é ah, eu não quero fazer o que ele faz mas espera, eu estou a olhar para ele adoro a pele dele e ele está cheio de vigor ele aos 74 anos tem duas filhas uma de seis uma de quatro olha a energia ela está sempre ali com uma alegria descomunal de um lado para o outro qual é o estado de espírito que o doutor tem diariamente mesmo estando a envelhecer? Ninguém gosta de passar de cavalo para buco a pessoa tinha determinados estadios de bem-estar que depois tem uma preguiça enorme em voltar à vaca fria lá atrás bem se está a dizer assim the measure of intelligence is the ability to change portanto a medida da inteligência é a capacidade que a pessoa tem de mudar é exatamente aquilo a pessoa pode mudar só depende de fazer bem feito o trabalho de casa atingir patamares de bem-estar e de diria uma saúde gozosa portanto ter prazer no bem-estar que sente lá está físico mental barra espiritual e social e sente-se feliz por isso ainda por cima se vir que esse estilo de vida consegue contagiar terceiros e ver terceiros contagiados e mais felizes de estar a usar os mesmos instrumentos que nós utilizamos com essa vantagem a pessoa se sente-se feliz lá está nós conseguimos obter tudo o que quisermos da vida se ajudarmos os outros a obter tudo o que eles quiserem foi o meu filho Bernardo que me ensinou esta não de uma maneira visível mas de uma maneira invisível pelo estilo de vida dele pelo exemplo de vida notável dele e é impressionante quando a pessoa vive para o outro e consegue ver o outro feliz por intercessão do nosso exemplo a pessoa tem uma sensação até uma felicidade que o dinheiro não chega lá quando o dinheiro paga alguma coisa é que a coisa não é nada de extraordinário porque as coisas extraordinárias o dinheiro não chega lá ser extraordinário não é fazer coisas extraordinárias é fazer coisas ordinárias extremamente bem isso é que é a questão esse é que é o nosso desafio eu vou lhe dizer eu já li os seus livros eu já li o seu terceiro livro e o que eu acho incrível é no meio de várias adversidades que o doutor tem que eu tenho toda a gente que nos está a ouvir tem é conseguir abraçar isso e conseguir continuar a ter um propósito de vida quando eu leio o doutor Pinto coelho a escrever as coisas acontecem mas nada me dá mais prazer do que escrever este livro porque escreveu na altura da pandemia numa altura em que tinha tudo para nem o fazer para nem ter a vontade de o fazer falo porquê porque sabe que eu vou escrever isto isto é sobre saúde isto vai impactar o outro e vai melhorar a vida do outro e eu acho isso bonito que é como é que no meio da angústia e da tristeza eu dou a volta e consigo continuar a ver propósito na vida é que as pessoas precisam de ter força mental bora lá perceber porque é que isto me está a acontecer e o que é que o universo me está a querer ensinar é exatamente isso eu vou dizer que é muito mais graça que eu depois é bem mais bonito que eu e depois é engraçado a forma como diz a C também é bonita a forma como você fala o que é que a vitamina D traz de bom? a vitamina D não sabe é uma hormona na minha vida a vitamina é que o corpo não sabe produzir a vitamina D o corpo sabe produzir basta estar exposto só o que sabe logo produzir portanto não é vitamina é a hormona a mais importante de todas porque manda um décimo dos nossos genes dada adulto mínimo 10 mil unidades internacionais criança 200 unidades por quilo de peso que dá 2 mil unidades para 10 quilos de peso diariamente garanto-lhe que havia muito menos gente doente em Portugal ou em qualquer outro país onde se adotasse esta história é ridículo ninguém refletir ninguém investigar ninguém pesquisar o que é que o terreno saudável nos pode fazer onde é que podemos ir buscar a vitamina D suplementação sol é a vitamina D é a vitamina mais barata que existe basta a pessoa estar exposta ao sol com critério meia hora ao sol com o sol a pique entre as 11 da manhã e as 2 da tarde sem creme de proteção solar meia hora você vai buscar as 10 mil unidades internacionais diárias que necessita para chegar aos 100 nanogramas por mil litros não consegue chegar aos 100 nanogramas por mil litros aí suplementa e eu garanto-lhe que eu não vou porque não quero dizer que não fico doente mas é muito mais difícil ficar doente e se tiver alguma doença autoimune neurodegenerativa você sabe o que é que eu penso quando falo em doença neurodegenerativa uma fibrinária foi uma doença neurodegenerativa que arrancou as doenças do síndrome metabólico obesidade diabetes hipertensão arterial colesterol se você tiver um nível de vitamina D QB QB é este nível à volta de 100 nanogramas por dia eu garanto-lhe que a pessoa melhora flagrantemente os seus quadros patológicos e garanto-lhe que é a melhor forma de você prevenir qualquer doença você pergunta então se isso é assim se acredita tanto nisso porquê que não se faz porque o modelo está organizado para tratar a doença uma das formas também de prevenirmos doenças claro que quem anda a chuva molha se andamos nesta vida não é? tudo nos pode acontecer agora temos que nos munir das melhores ferramentas para vivermos uma vida longa e chegarmos novos a velhos o nosso intestino até que ponto é que ele é o nosso segundo cérebro e como é que ele pode potenciar o nosso exército que é o nosso sistema imunitário porque 70-80% do nosso sistema imunitário é lá que está é lá que mora 70-80% por isso é que nós temos que fazer para fazer tudo além da vitamina D e dos outros minerais e das outras substâncias que nós poderemos e devemos utilizar além das hormonas para ter um sistema imunitário correto as hormonas são fundamentais também para ter um sistema imunitário correto o sítio onde está 70-80% do seu sistema imunitário é que é o intestino bem tratado se afastarmos os alimentos que o machucam que o inflamam que o tornam mais permeado nomeadamente nomeadamente açúcar cereais com glúten e os laticínios por causa da caseína não por causa da lactose que é uma desgraçada que não tem nada a ver com isto podemos modular podemos modificar a expressão dos nossos genes de forma a que não fiquemos vítimas dos genes com que nascemos 2 kg do nosso peso são 100 trilhões de micro-organismos que temos dentro do nosso intestino chamada microbiota dê-me um exemplo doutor de um paciente tinha uma imunidade em baixo ou tinha uma doença auto-imune e através de hábitos de vida saudável nomeadamente privilegiando a imunidade melhorou e como é que ele se sentiu tem assim algum exemplo para as pessoas também entenderem como é que através de pequenos hábitos é essa a câmera então quem me escuta ouça doença de Crohn pessoas que só pelo facto de suspenderem açúcar glúten e caseína curam a doença de Crohn não é melhoram curam a doença de Crohn a doença de Crohn é uma doença auto-imune inflamatória do intestino chama-se ileite terminal porque inflama a parte final do ilion que há muitos colegas meus a começar por mim Manuel Pinto Coelho que tratei muita gente pensava eu que estava a tratar sem lhes dizer o que mais importa para uma forma fundamentalista ortodoxa com o consumo de açúcar glúten e caseína eu estou à vontade para fazer que eu fizesse arugulada durante não sei quantos anos não foram poucos sem medicamentos só suspendendo aquilo que ofende a perda do intestino se nós tratamos bem o intestino de dizer-se que o intestino é o nosso principal órgão o nosso segundo cérebro por cérebro eu lembro sempre do António Damasio um livro que ele escreveu A Estranha a Ordem das Coisas página 193 que ele diz o seguinte o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao intestino a gente à primeira pode pensar que o homem perdeu a cabeça para dizer uma coisa dessas mas depois ele explica que o sistema nervoso entérico responsável pela produção de serotonina 95% está no intestino serotonina é o neurônio de dor da boa disposição é aquilo que cresce quando a pessoa está deprimida e se põe a tomar antidepressivos aquilo que põe a pessoa bem disposta está no intestino 95% já viu bem o extraordinário que isto é se a pessoa estiver em linha de contas que eu estou a falar não só tem sistema unitário é mais promovido eu às vezes quando as pessoas com quem eu estou me permitem eu gosto de dizer também faz sentido que as pessoas novas tenham piadas de rapaziada nova até eu digo se podem andar a beijar na boca as covidosas e os covidosos todos que nem assim fica covidoso ou covidoso porque tem sistema unitário de tal maneira forte ou menos estimulado que venham todos lá está o terreno mais importante que a semente que lá cai você disse assim página 193 e sabe qual é a linha? é por cá para baixo lá está o doutor essa memória o doutor trabalha diariamente o cérebro que hábitos é que tem? a leitura a leitura para eu escrever não é tudo que os meus doentes me ensinam tinha que buscar referências biográficas tinha que buscar coisas aos outros mas isso é incrível não porque sei que é um dever que eu tenho como é óbvio tenho os resultados que quando digo eu refiro nós casa a casa tem os resultados que tem apostando nas valências que nós apostamos todas elas de algum modo ligadas ao sistema unitário todas elas tudo quando se lá faz na casa tem tudo a ver com o sistema unitário temos os resultados que temos pessoas de todos setores a pressionar de todos os tratos pessoas de todas felizes e contentes da vida então eu não sou obrigado a meter mais giz no taco é com certeza que sou há aqui outro tema que é aquela epidemia silenciosa chamada obesidade porque é que não devemos comer muito e porque é que andamos a comer mal se nós tivermos cuidado e não inflamarmos o intestino em hora em termos de sistema unitário mais proibido não ficamos obesos porque porque o glúten está essencialmente no amido que é essencialmente aquilo que tem mais calorias a obesidade só acontece em pessoas ou que não querem servir disso para nada ou que não foram informadas que só são só têm excesso de peso porque estão a consumir alimentos estão-se a conduzir de uma maneira estão-se a ter um estilo de vida em ordem que permita que isso aconteça para não falar já no exercício e para não falar já de outras coisas só o alimento circunscrevendo-nos agora então ao alimento o alimento quando lá o pai da medicina hipócrita circula o nosso principal remédio o homem tinha que toda a razão também por aí é com a entrada da agricultura que começam os obesos a aparecer aí porquê? porque é a agricultura que nos traz tudo quanto é branco açúcar, branco pão, batata, massa, arroz pão, massa níveis de glúten tem glúten embora tenha um inscricérico mais baixo arroz e batata sem glúten tem um inscricérico mais elevado repare tudo quanto é branco é a agricultura que nos traz já a nu não é o litigo antes não havia nada branco o que é que se comia? carne, peixe, ovos, legumes festejos, frutas, nozes e amêndoas e a maioria das vezes nem sempre a seta assustava lá no bicho quando assustava no bicho o que a rapaziada levava lá para as cavernas não era o filé mignon e ficava lá no chão para os abutos naquele tempo de tomar em conta o que as pessoas levavam lá para as cavernas eram as vístras riquíssimas em gordura 70% do macronutriente naquela altura era a gordura hoje a gordura está demonizada a pessoa não quer ter ecolestrol ou castrol elevado como as pessoas dizem isso é que é o problema desgraçado o costrol que é um é que nos é básico que nos é fundamental a parede de todas as células tem costrol 25% do nosso cérebro é costrol ou seja não é a gordura que faz gordura é o açúcar que faz gordura é o mau hidrato de carbono que faz gordura hoje em dia ingerimos inadvertidamente veneno e eu aqui falo também dos solos dos pesticidas qual é o impacto doutor que isso tem na propagação e no surgimento de doenças degenerativas cancerígenas porque é colide com a nossa é o alimento com o sistema imunitário o glifosato que nós acabamos por consumir quando se chega a um supermercado e se vê uma fruta qualquer uma pera que veio do chilo e que o dono do supermercado não lhe interessa que ao fim de dois, três dias que essa fruta que essa pera que esteja podre e portanto dá-lhe um banho que tiver que dar em hora e aquilo aguentar-se três semanas lá na prateleira acaba logo no período do intestino com tudo quanto nós comemos farinha, estoma intestino de algarve intestino groso vai afetar o intestino os metais pesados as toxinas que vêm dessa hora e toda são frango fator destabilizador e contribui e de que maneira para a própria doença quando se fala em biológico e orgânico está-se exatamente a excluir esse glifosato e esses produtos o local o produtor local deve ser sempre preferido ao do supermercado porque o local planta aquilo ali ao lado é mais honesto a gente sabe o que é que vem dali não está lá pozinhos de plimpimpim para evitar o que quer que seja se for carne não está encharcada em antibióticos e hormonas seguramente aquele franguinho aquele peru do vizinho do lado de certeza que não está cheio de antibióticos e de hormonas não pode ser a mesma coisa daquilo que está no supermercado o peru então é uma coisa inacreditável muito pior ainda que o frango ou seja quando perguntam em relação aos alimentos o que fazer eu digo sempre depende da honestidade daquela história depende de quem é o dono de quem é porque depende como é que é o seu dia-a-dia e em que é que isso está espelhado nos princípios base para uma vida longa ou seja é aí vamos falar há pouca coisa que me dê mais prazer do que isso diga lá como é que é a sua vida se nós estivéssemos aqui a ser filmados dávamos uma volta ali pelo jardim e entrávamos num chamar aqui o ginásio é uma força de expressão uma casinha que eu tenho ali anexo ao quarto com 4 metros quadrados ou 5 metros quadrados onde tenho uma bicicleta fixa onde tenho uns pesos livres e onde tenho um espaço para fazer os meus abdominais eu todos os dias acordo as pessoas acham extraordinário eu acordar às 4 e meia da manhã mas se hoje se é que dormi 8 horas já não acho nada extraordinário se hoje se é que me deito às 8 pois logicamente que acordo cedo acordo cedo bicicleta acorda às 4 e meia 4 e meia mas se apesar um quarto para as 5 não come nada nunca é difícil se a pessoa quer perder peso vai dar comidinha ao corpo ao corpo e buscar a comidinha como fonte de energia a comidinha então aí já não tem que ir buscar a nossa banha não tem que ir buscar a nossa gordura se nós comemos antes não conseguimos perder peso porque o organismo precisa de energia vai buscar ao alimento que nós comemos antes como eu quero perder peso logicamente que faço isso e sim junto mas portanto bicicleta meia hora pesos abdominais aquelas coisas todas 5 dias 5, 6 dias por semana mas é um PT que lhe dá um plano ou faz possível só estou a perguntar qual PT sou eu podia ter algum profissional treino não precisa às 4 e meia da manhã que era o maluco que vinha cá podia ter dado um plano não sei estou a perguntar oh doutor eu tenho um treinador para correr por isso é que estou a perguntar está bem mas não é médica não teve a estudar como eu estudei de verdade não foi médica no Sporting durante o ano ensinar aquela rapidez e fomos campeões mas para lhe dizer eu acordo faço as talas macacadas lá no ginásiozinho bicicleta pesa vou tomar dux tomo os meus suplementos toma dux em água fria? sempre ok sempre quanto tempo? quanto tempo? nunca tive cinco minutos cinco minutos e de água fria? sim tal tal a volta disso acho que é isso acho que é a volta disso cinco minutinhos se sai cá para fora parece que estou vivo não é? porque acaba de fazer exercício vou para o duxo suado dormiu bem? dormi bem vou para o duxo suado sai dali água gelada parece que estou vivo com certeza chega à clínica venham todos suplementou-se? não percebi claro pronto claro então o que é que suplementa? suplemento tomo de manhã e à noite não tomo nada à hora de almoço ok o que é que eu suplemento? eu mando fazer um preparado uma farmácia de manipulação contudo quanto eu preciso na quantidade certa exatamente suplementação manipulada os suplementos multivitamínicos à venda nos sítios tradicionais é um pouco publicidade enganosa porquê? porque num comprimidinho mínimo eu acredito que esteja lá tudo de A a Z como aparece na capa na franja mas não pode estar em quantidades desejáveis e ajustadas a 9 nós fizemos 100 ou 50 está lá 1 ou 2 não cabia tudo no comprimidinho mínimo agora se fizer vão dar a fazer em quantidade em 5 cápsulas que é que eu mando fazer para mim distribuídas por 3 fracos neste caso tudo quando precisa na quantidade certa vitamina A B C D estáis de 10 imunidades exignais diárias com capa 2 vitamina E selênio zinco potâncio magnésio resveratrol coenzima que é 10 se der tudo isto na quantidade certa acontecem várias coisas engraçadas uma ajuda a chegar à nova velha os processos intelectuais físicos o que quiser saem bem profissionais e depois muito mais difícil de ficar doente porque tem sistema imunitário mais estimulado tem lá tudo suplementa-se em jejum eu tenho duas relações por dia almoço sede e jantar sede também eu tento fazer o 16-8 comer uma janela de 8 horas entre as 11 da manhã e as 7 da tarde ou entre meia-dia e as 8 e não comer nada lá para cá 16 horas em junho como tal eu não como nada amanhã ao pequeno almoço diria mas isso é saudável não, não é porque há vitaminas que se tomam que são lipossolúveis precisam de aboleio de uma gordura como é o caso da A, D, E e D e por isso eu comer sempre duas colheres de sopa de óleo de coco ah muito bem duas colheres de óleo de coco ali uma boa gordura e depois é que se suplementa e depois lá vem as capsulazinhas todas ah isso é uma boa dica porque eu às vezes também sinto isso que é quero tomar os meus suplementos mas ainda não quero comer claro começa as suas consultas a sua primeira refeição é o quê? ou é uma salada que eu levo daqui de casa marmita ou então vou ao vegetariano cá em baixo cá em para baixo da clínica eu tenho um restaurante vegetariano melhor que há para depois dormir a sexta eu tenho que dormir sempre a sexta tenha uma reunião marcada ou não tenha há um quarto para as duas acabou-se a reunião então um quarto para as duas às três ninguém faz sempre a sexta sempre fazer o dia não se tope ninguém chega a Nova Velha assim porquê que a sexta é importante? não há muito que eu adquiri o meu pai só nos deixava vir para a praia à tarde se dormíssemos a sexta então nós fingimos que dormíamos a sexta para irmos para a praia à tarde só que tanto fingir tanto fingir acabou em átua para não conseguir pensar sem ela e está 50 anos atrás ou 60 anos atrás mas ó doutor a sexta também não pode ser muito longa tem que ser pequenininho às vezes 20 minutos ou meia hora tem que se desligar fazer um dia inteiro sem parar é uma violência mais ainda quando se tem a perfectidade de 74 anos não pode ser portanto tem que parar quando acorda da sexta como é que está? sente-se bem? sei lá acho que sim está tão estás tão habituada a sentir-te bem que já nem sabes acho que me sinto bem graças a Deus eu sinto-me bem durante todo o dia graças a Deus então e depois? e depois vem-te para cá acaba com a sua vem-te para cá cheio de saudades dos meus filhos para as macacadas a mais nova mais macacada às vezes tem que andar com ela aos ombros que ela gosta dos atrivos músicos e quer que eu danse aos meus ombros lá tenho que estar aqui aos pulos com ela aos meus ombros chega à casa brinca com as suas filhas e janta janta às 6h e meia, 7h com elas e o que é que janta? carne e peixe nunca na vida tento comer proteínas vegetais prefiro a proteína do feijão do que a proteína da carne do peixe já agora seja peixe em vez de carne ovos ou seja tento sempre privilegiar o que é vegetal eu não sou fundamentalista não sou radical a dizer que sou vegetariano ou muito menos plant-based como carne e como peixe mas preferencialmente ao almoço por uma razão muito simples nós comemos para alimentar a casa das máquinas das células chamadas mitocôndrias ou central elétrica se quiser nós comemos para lhes dar energia as mitocôndrias todos nós temos centenas em cada célula também querem descansar e quando você vai dormir elas querem descansar creem que ninguém se chateia está-lhes a dar alimento quando elas querem a dormir como é que faz sentido como é que faz sentido isto para ter uma boa higiene do sono é de ter com a barriga vazia de 3 horas para a cama e de não comer hidratos de carbono a partir das 7 da tarde e já agora não olhar para o telemóvel uma hora antes de se deitar quarto escuro que nem brilho de não ver a mão em frente dos olhos chamar de higiene do sono emelhecer é bom é de melhor que há é o tal processo como que isto foi de melhor que há e eu hoje não tinha a genica que tinha há uns anos atrás e não vou dizer que estou bem conservado mas vou dizer seguramente que se eu vejo essa realidade todos os dias que há muita gente de 74 anos que não tem a alegria de viver que eu tenho isto eu posso garantir porque é uma realidade visível palpável que todos os dias dou com ela doutor dou por fim esta entrevista muito obrigada gostei muito é um poço de conhecimento e não falamos nem de metade mas é bom porque é o só apetite para a próxima que aí vem obrigada venha a ela obrigado